E a senhora gosta de coisas radicais? Eu andei muito de moto. É mesmo? Eu andei 20 anos de moto. Não anda mais? Não ando mais, porque a idade chegou e meus filhos pegaram a moto. Proibiram? Tomaram a moto da senhora? Tomaram a minha moto. Eita nóis! Se eu chamar a senhora para dar uma volta comigo na garupa, a senhora vai? Ah, vou. Então bora. Vou, vou embora.